A escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. A escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte, como colega, amigo, irmão, nada de ilha cercada de gente por todos os lados, nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como o tijolo que forma a parede indiferente, frio só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil, estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. A natureza nos dá tudo em conformidade, e exemplo de igualdade maior que o dela não há. A lagarta nasce já para um dia ser alada, mas antes de agraciada tem que rastejar também, Deus não dá tudo a ninguém, nem deixa ninguém sem nada. Jesus, em seu sacrifício, nos ensinou, faça o bem, mesmo sem olhar a quem, que ser bom não é difícil. Salvação é difícil, construído cá no chão, e para essa salvação, use o amor como cimento, no céu não falta aposento para quem tem bom coração. Deus fala a minha pessoa, no ranger de uma braúna, no cantar de uma craúna, no gralhar da cracatoa, no sapo que na lagoa, depois da noite parida, corteja a lua nascida, refletida na represa. Quem defende a natureza, defende a base da vida. E eu enxergo a poesia, no sol que se deita rubro, no fim de tarde de outubro, ao som da ave maria. Chega a vista lacrimeja, como quem sonha ou deseja, fazendo o que Deus tem feito, Deus tatuou no meu peito a paisagem sertaneja. Um boi ruminando deita, por cima do pasto frio, chega a baba, faz pavio, quando o bicho se deleita. O anu no lombo aceita, nem liga pro beliscão, que longe da precisão, quem bem passa, mal não trata, quando o verde veste a mata, meu sertão é mais sertão. Aprendi com um certo João, paraibano e poeta, que o relampo é o profeta que anuncia o trovão, que a semente racha o chão, para a fruta germinar, e sabiar ao cantar, a vista que o ano presta, e o São João prepara a festa, praza branca voltar. A minha casa é modesta, mas cabe minha família, faço da mata a mobília e de jardim a floresta. Terreiro é salão de festa, a porteira é o portão, e existiu a mansão maior que essa, eu duvido, além do lar que eu resido. Minha casa é o sertão. Eu estou fazendo parte da minha vida, já entra lá em casa quando bem quer, deita, dorme, sonha na minha cama, me abraça e me beija e me ama, de manhã cedinho faz o meu café, também já faço parte da sua vida, entreguei a chave do meu coração. Também com tanto beijo, com tanto carinho, estou vivendo agora feito um passarinho, comendo na palma da sua mão. Também com tanto beijo, com tanto carinho, estou vivendo agora feito um passarinho, comendo na palma da sua mão. Você chegou na hora que eu mais precisava, assoprou na minha brasa, acendeu o meu viver, pediu apenas meu amor, eu disse tome sem querer, matou a fim, com a vontade de comer. Eita, coisa linda! Que grandes encontros, encontros das artes com as artes, das artes com a educação. Que prazer estar aqui mais uma vez, com esse público maravilhoso, que nos completa. Eu sempre digo, a arte precisa sempre de um público para ser arte, e quando esse público são os educadores, é o público estudantil, aí esse encontro fica mais lindo e mais próspero ainda. Que coisa boa! Nós estamos aqui fazendo um resumo de um trabalho que a gente vem, de um encontro do poeta, do cantor, do músico. Poesia, a gente batizou de Poesia e Música do Nordeste do Brasil. Já de algum tempo a gente vem fazendo esses trabalhos, para a nossa alegria, muitos desses momentos juntos, em ambientes escolar, não é? Não é, Lindomar? E temos também nas redes sociais, vocês podem nos encontrar por lá também, alguns vídeos, tanto nos canais do Alexandre Moraes, que sou eu, quanto do Lindomar Souza, YouTube, Facebook, no site Cultura e Coisa e Tal também, pode ir lá no culturaecoisital.com.br, também vai ter esse encontro, e mais uma série de outros encontros tão necessários. E, claro, quando a gente opta por esse título de Poesia e Música do Nordeste do Brasil, a gente não está buscando reduzir nem separar, pelo contrário, a gente está buscando incluir, está exigindo essa inclusão e está mostrando a nossa identidade, a nossa arte e identidade nordestina, que aí, por vezes, historicamente, tem sido, sim, excluída ou aparteada de um cenário maior. E a gente está aqui nesse trabalho, já de algum tempo, para mostrar que poesia é poesia em toda parte do mundo, música é música, que, enfim, as artes são universais. É dentro desses sentimentos, por exemplo, que o nosso mestre, Rogaciano Leite, estamos vivendo, o centenário de Rogaciano Leite foi ano passado, mas, em função da pandemia, acabou não se realizando, inclusive, o aniversário do Rogaciano Leite era o aniversário de Afogás da Engazeira, primeiro de julho. Mas, em função da pandemia, era meio que no começo, não dava nem para fazer aqueles arranjos, e aí a coisa acabou se estendendo durante o ano, e ainda esse mês de julho, o Pajéu, o mundo todo, especialmente Itapetim, a terra do nosso Rogaciano Leite, está vivenciando esse seu centenário. E foi dentro desse cenário, de encontrar portas abertas, muitas vezes, portas fechadas, muitas vezes, por ser nordestino, interiorano, que ele deu o seu grito de senhores críticos, basta deixar e me passar sem pejo que um trovador sertanejo vem seu pinho, pontilhar. Sou da terra onde as almas são todas de cantadores, sou do Pajéu das Flores, tenho razão de cantar. Não sou o Manuel Bandeira, Drummond e Jorge de Lima, não espereis obra-prima desse matuto plebeu. Eles cantam suas praças, palácios de porcelana, eu canto a roça, a chopana, canto o sertão que ele é meu. E cantando a sua identidade, foi que Rogaciano se fez universal e levou tanta gente na sua esteira. E foi também cantando, decantando e declamando essa necessidade da união dos povos e a força da arte para essa união, que lá na década de 50, o Carlos Drummond de Andrade, um mineiro, e apontado aí, portanto, como um dos maiores, se não o maior poeta da história do Brasil, em recebendo um título de O Príncipe da Poesia Brasileira, era um título que era constantemente, anualmente, indicado para alguém, mas na vez que coube a ele, ele fez, inclusive, um artigo publicado no Estado de São Paulo, e dizendo que aquele título não cabia a ele, nem a um poeta que tinha origens, vivências como as deles. E como esse título partia da Academia Brasileira de Letras, não para nós que vivemos nas salas frias, mas do verdadeiro artista do povo. E um título como Príncipe da Poesia do Brasil, cabe muito mais a Leandro Gomes de Barros, paraibano de Pombal, e tido como pai do cordel brasileiro. E nesse mesmo sentido, Manuel Bandeira, que citado por Rogaciano Leite, outra hora convidado para fazer parte de uma comissão julgadora de um festival de cantadores repentistas, ele como convidado especial, porque apesar de sua genialidade, mas em outra linha, e não tinha o conhecimento para julgar as regras e técnicas da cantoria de repente, vou chegando em Recife, escreveu aos cantadores, dizendo, até ontem, minha gente, fui juiz de uma função, de violeiros do Nordeste, cantando em competição. Vi cantar Dimas Batista, e Otacílio, seu irmão, ouvia um tal de Ferreira, ouvia um tal de João, um alquém faltava um braço, tocava com a sua mão, mas como mesmo disse com veia de perfeição, o verso não vem do braço, ele vem do coração. Caíam rimas do céu, subiam rimas do são, quer que fosse rimeinha, quer que fosse rimeão, e concluía dizendo, saí dali convencido que não sou poeta não, que poeta é quem inventa em boa improvisação, como fez Dimas Batista e Otacílio, seu irmão, como faz qualquer cantador, bom poeta do sertão. E assim as artes se unem, lindomar, traz música do Nordeste do Brasil. E a jogada, e tudo ficou certo para sexta-feira, vesti meu blusão de couro, minha calça jeans, calcei mal sapato branco, saí pro jardim, lá vinha você toda perfumada, E era aquele cheiro de pátio chuli, um cheiro especial das moças daqui, que faz o meu lugar ficar mais bonito. Vestida de cigana sentada na praça, fui logo dizendo, você está massa, deu um beijo forte, um abraço atrevido. Você me falava da sua família, e o papo rolava também sobre a minha, mas o que importa é o momento agora. O danço de estação das nossas cabeças, nossos corações vão virar a mesa, esse nosso amor vai ficar pra história. Você já sabe me amar como eu te amo. Menino vai estudar, juízo na seca seca, veja na biblioteca o que tem ela esperar, leia José de Alencar em sua obra completa, leia sem fazer dieta um cacimiro de abril, leia um augusto em seu eu, mas conheça o meu poeta. Um lobato que fez belo, leia, releia e sítio, e se embrem pelo sítio do pica-pau amarelo. Veja o recado singelo de uma Cecília discreta, leia sem definir meta, sem contar a quantidade, devore Drummond de Andrade, mas conheça o meu poeta. Castro Alves e amado, os gênios da terra mansa, carreguem sua lembrança como um tesouro guardado, do Neruda em separado, faça leitura seleta, leia numa tarde quieta um Fred Garcia Lorca, Ariano e sua porca, mas conheça o meu poeta. Leia Bilac e Raquel, bandeira como se manda, e dos Buarque de Holanda tudo o que foi pro papel, Pessoa, pena fiel, Guimarães, pena arquiteta, Machado que ninguém veta, Saramago e mais uns cem, Leia lá, não sei mais quem, mas conheça o meu poeta. O meu poeta é igual aos tais, mas sem saber científico, sem qualquer título honorífico, produz obras geniais, sem contestar os demais, atrai olhares pra si, afina a viola em mim, canta o local e o estrangeiro, se cantar o mundo inteiro, meu poeta é esse aí. Sem mídia, dinheiro ou fama, sem certeza do amanhã, da natureza é um fã, e a própria arte ama. A noite é a sua dama, seu guia é o colibri, que não aceita jiqui, e nem se dá com gaiola, se faz da vida uma escola, meu poeta é esse aí. Meu poeta é andarilho, um tangidor, almocreve, que seu próprio livro escreve, sob a lua com seu brilho, seja pai ou seja filho, faz do lar qualquer ali, igualmente um jabuti, junto ao corpo leva a casa, se com nada se atrasa, meu poeta é esse aí. A lua com seu brilho, A lua com seu brilho, Salve, salve, Gonzaga, Dominguins, Camarão, Oswaldinho, Chambinho, Mestrinho, Beto Ortiz, Lindon Maçoso, os poetas da sanfona, viva, viva, salve nossos poetas, nossos gênios, viva Patativa, do Açarela, Orival Batista, Jansen Filho, salve, salve, Dedé Monteiro, Ruxinol do Rinaré, lá no Ceará, Chico Pedrosa, Nosso Ivanildo Vila Nova, Diomedes Mariano, que time, excelente, vamos de poesia, esse povo maravilhoso, como Lorival, que disse, meus filhos são passarinhos, que vivem dos meus gorjeios, eu, para encher os seus papos, caço grãos nos chãos alheios, e só boto um grão no meu, quando vejo dele cheios, eita, quem mais, se virindo feitosa, disse, quando eu era criança, brincando na minha terra, não sabia que as armas eram feitas para a guerra, para mim o mundo acabava do outro lado da serra, eita, Leonardo Bastião, ali em Tapetim, disse, Juazeiro é uma planta que nasce na terra enxuta, o fruto não vale nada, a madeira é torta e bruta, mas a bondade da sombra, cobre a ruindade da fruta, é Cílio Pinheiro, cearense, eu sou, eu fui, eu serei, são três coisas de mistério, se fui, foi porque Deus quis, se sou, é porque Deus quer, e para o tempo futuro, só serei, se Deus quiser. João Paraibano, das coisas que há no mundo, Deus me deu três, eu aceito, deu o chão para os meus pés, a viola presa ao peito, e um castelo de sonhos para ruir depois de feio. Pinto Monteiro, disse, eu só comparo essa vida, as curvas da letra S, tem uma ponta que sobe, tem outra ponta que desce, e a volta que dá no meio, nem todo mundo conhece. Ei, diz Adalberto Vital, se a gente vem para o mundo, só por um tempo emprestado, e na entrada do céu, se precisar ser coado, vai ter gente que só entra, se o pano estiver furado. Cuidemos da vida, vamos botar a arte na vida, bota a música, vai. E aí Amém. 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 Eu sempre achei ser o tempo o maior dos professores. Tanto ensina nos prazeres, quanto ensina com as dores. Por ressequido que esteja, quando a chuva lacrimeja, um talo seco verdeja e leva a seiva para as flores. Eita, vamos lá? Vamos fazer liberdade condicional, já começando a se despedir do povo. Chama aquela do passarinho, quando eu terminar tu canta. Num pequeno bar sentei, logo na primeira mesa, e qual foi minha surpresa quando a vista levantei? Só grades eu avistei ao redor da triste sala, me sentei numa senzala ou mesmo numa prisão, e a peixeira da aflição cortou minha alma e a fala. Logo acima, junto ao teto, cantava desencantado um golinha engaiolado, talvez implorando afeto. Igual a mim, era um feto no ventre da crueldade, feito da tala e da grade que cercavam o nosso mundo, nos lançando ao submundo da falta de liberdade. Fugi daquela cadeia, não fiquei nem mais um pouco, corri igualmente um louco, deixando a cerveja cheia. Até hoje me rodeia o pavor daquela hora, chamei o dono pra fora pra terminar meu sufoco, paguei dez, deixei o troco, dei as costas e fui embora. Mas, golinha, eu fui covarde em não trazer-te comigo, e hoje a chama do castigo no meu peito ainda arde. Quem sabe um dia mais tarde, te encontre solto ou no ninho, pra o poeta, o passarinho, poder pedir mil desculpas e aliviar-se das culpas de ter fugido sozinho. Meu amor, quando te vejo, fico a suspirar, Por que é que tu não vê, que eu vivo a te esperar? Meu amor, quando te vejo, fico a suspirar, Por que é que tu não vê, que eu vivo a te esperar? Passarinho na galhona, vive sempre a cantar, Passa fome, passa sede, sem pedir, sem reclamar, Mas existe a diferença, passarinho, eu não sou Minha fome, minha seda, é teu carinho, é teu amor Mas existe a diferença, passarinho, eu não sou Minha fome, minha seda, é teu carinho, é teu amor A cada passo que eu dou, alcanço nova conquista, Mas nunca perco de vista o passo que já passou Pouco sei para onde eu vou Mas sei muito do passado E estava muito errado se tivesse me esquecido Cada minuto vivido deve ser comemorado Cada minuto, cada momento como esse Especialmente nesse tempo de tanta reflexão, não é gente? Valorizemos cada dia, cada minuto, cada momento, cada encontro Ainda que distante Que sejam muitos ainda nossos próximos encontros E ainda que não os haja, nunca fique só Tenha arte perto de ti Que você vai estar muito bem acompanhado Obrigado gente, vamos se despedir Puxa mais um aí de despedida E aí a gente vai sair e deixar mais um vídeo Deixar um vídeo de um trabalho parecido com esse É música e poesia do Nordeste do Brasil Só que aí a gente amplia o time É música de Leninho, de Bodocó É música de Josiu do Sá, lá de Itacaratu E o vídeo é todo ilustrado com artes De Marcos P, Paraibana Retado Que está lá no Piauí E aí o tema é lindo Acalme a pressa Acalme a pressa que vai chegar a hora Valeu gente, obrigado Todo tempo e quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô E todo tempo e quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô E ninguém nota que nós estamos conversando Nosso amor tá aumentando pra que coisa maior Todo tempo e quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo e quanto houver pra mim é pouco E todo tempo e quanto houver pra mim é pouco Só fico triste quando o dia amanhece Ai meu Deus, se eu puder essa lembra nação E ninguém... Todo tempo e quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Todo tempo e quanto houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de rebô Tava o tempo na carreira Um embalo, um desimbesto Maria querendo amor e se esquecendo do resto Diz-se, Maria, te acalma Tempo pra isso nós acha Vamos cuidar da farinha Depois nós comamos a bolacha E tem mais, Maria, escute Essa vida é corridinha A vida parte na frente Não espera que invadia Mas Maria nem aí Tava doida de paixão Eu chamando pro real e ela pras ilusão Era dois meios de namoro Cada quatro a primeira vez Ela querendo por dois e eu tremendo por três Eu numa luta infeliz e Maria sem ter dó Eu querendo uma madorna e ela caçando forró Com noite inteira de dança Querendo pedir arrego E de escutar a Maria Vim me falar em chumbrego Maria não mexe nele Que o tempo não tá pra isso Quem mexe fora de hora Finda perdendo o churis Mas Maria não ligava Vim me chamava de mole E eu só dizendo Num bula Com quem contigo num bole Sou um caba prevenido Um nó que eu der Não se solta Quem não aprende o caminho Pode se perder na volta Já tava desconfiado Com o rechame de Maria Quanto mais o ria não Mais a danada queria De chivote Aí tem coisa Que é que tem essa mulher Falei em nós se deixar Aí deu-se um lavar sé Me chamou de caba frouxo De mufino e de goguento De caboré de lagoa E mais uns dez xingamentos Aí assubi um fogo Que esquentou as orelhas E disse Maria agora Teu fogo encontrou pareia E fiquei me preparando E arrumando coragem Como quem tava com medo De me perder na viagem Mandado não sei pro quem Antes da lei instalar Untado um vírus corona Fez nosso fogo esfriar Não que Maria entendesse Nem muito menos gostasse Eu disse que era melhor Que os conselhos Nós escutasse Ela foi se assombriando Igual a galinha choca Até que achou por bem Num botar fogo na broca E eu comprei dois celulares Todos dois com zap zap E disse Maria tome Bote o dedo em cima e rape Rap pra falar com eu Rap pra ouvir forró Rap pra ficar em casa Sem nunca se sentir só Maria se assossegou Ligeiro baixou o facho Celular faz em té isso Pelo menos é o que eu acho Sei que com Maria eu falo Sem ela me catruzar E um gostinho de sardade Tá forrozando no ar Indonto eu disse Maria Ó, Josiu do Sá compôs Uma música tão bonita Que parece com nós dois E Maria se abrindo Perguntou Que música é essa E eu disse Escuta aí O nome é Acalme a pressa Melhor assim Eu de cá Você de lá Sem dois pra lá Nem dois pra cá Afastadinho Nesse chote Cada um no seu lugar Melhor assim Eu também quero você Tô doidinho pra te ver O que nos dava mais prazer Era sair para dançar Não fique triste E o sonho não acabou A vida segue Meu amor Tudo isso vai passar Se a distância No momento é o que interessa Por favor acalme a pressa Nosso tempo vai Chegar Tenho saudade Tenho saudade De um afago Um cafuné Nós na rede Pé com pé Namorando Nesse chote Mas o jeito É esperar Um novo dia Vai chegar Surpreender E eu vou abraçar E eu vou abraçar Te ninar Te merecer E sair para dançar Não fique triste Não fique triste Que o sonho não acabou A vida segue Meu amor Tudo isso vai passar Se a distância No momento é o que interessa No momento é o que interessa Por favor acalme a pressa Nosso tempo vai chegar Não fique triste Que o sonho não acabou A vida segue Meu amor Tudo isso vai passar Se a distância No momento é o que interessa Por favor acalme a pressa Nosso tempo vai chegar